Eu percebi que a maioria das pessoas optam pela Hard Wallet SafePal pelo seu fácil uso no celular. Seja porque essa pessoa não tem um computador, porque ela não gosta de usar um computador e nem pretende comprar. Enfim, prefere o mobile mesmo. E a SafePal serve muito bem. Então nada mais justo do que nesse vídeo te trazer um passo a passo de como você consegue atualizar o software da sua Hard Wallet também utilizando o celular. Eu vou fazer esse vídeo utilizando um celular Android. Não sei se vai funcionar da mesma forma no iPhone. Porém, se você que está assistindo esse vídeo agora quiser testar, eu vou pedir para você deixar o feedback aí nos comentários. E eu sei que vai surgir a pergunta do, para que eu devo atualizar minha Hard Wallet? E na minha visão tem duas respostas para isso. Primeiro, quando a atualização traz alguma compatibilidade que você precisa ou que você quer que tenha na sua Hard Wallet. Por exemplo, a atualização que eu vou utilizar de exemplo no vídeo de hoje, traz compatibilidade com a blockchain da Base e mais algumas outras. Segundo caso, quando essa atualização trouxer algum tópico no quesito segurança, ou seja, de alguma forma ela melhoraria a segurança do usuário dessa Hard Wallet, aí eu também acho que vale a pena fazer. Para fazer essa atualização, o que você vai precisar? Primeiro, da sua Hard Wallet já configurada com o seu celular. Se você ainda não fez essa primeira configuração, eu vou deixar uma playlist aí na descrição com vários vídeos da SafePal que eu tenho aqui no canal. Além disso, você vai precisar também que a sua Hard Wallet SafePal esteja com metade da bateria, pelo menos 50% de carga. E por último, os cabos. O cabo convencional aí que vem com a sua Hard Wallet e também um cabo OTG, esse cabinho adaptador, que uma ponta dele é USB tipo A, esse USB maiorzinho, e a outra USB tipo C, para você conseguir encaixar no celular. E olha, além disso tudo aqui, eu também sei que você vai precisar de uma boa corretora para negociar as suas criptomoedas. Então fique com essa mensagem rápida da nossa parceira aqui do canal. Ei, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas se você gosta de criptomoedas e Web3, você vai precisar de uma boa corretora. A Novadax é uma das maiores corretoras do Brasil, conta com centenas de opções para você negociar, inclusive aquelas memecoins que eu sei que muita gente gosta. Já para os holders, tem a função de compra periódica de Bitcoin, que facilita muito a sua estratégia de DCA. E se você é daqueles que gosta de aprender e engajar com a comunidade, o Discord da Novadax é bem movimentado. Inclusive tem premiações em USDT. Quer mais? Que tal um cartão cripto? Você pode solicitar o cartão Cripto Novadax gratuitamente e utilizar as suas criptomoedas onde você quiser. Além disso, o cartão tem a bandeira ELO, então rola alguns benefícios, como a meia entrada no cinema. Então você aí está esperando o quê? Crie sua conta agora. O link está aí na descrição. Com todos os requisitos em mãos, você vai precisar baixar o arquivo de atualização oficial, de acordo com o número serial da sua hard wallet. Fica tranquilo, que é simples. Para fazer isso, você vai pegar o seu celular, vai abrir o navegador do seu celular e vai acessar o site www.safepal.com.upgrade. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para facilitar para você. E aqui você vai precisar justamente do número serial da sua hard wallet. Então vou minimizar aqui, vou abrir o aplicativo da SafePal, na qual minha hard wallet já está configurada, ok? Então vou abrir aqui o aplicativo, vou clicar aqui em cima no nome da minha carteira, clicar nesses três pontinhos aqui, ao lado da minha carteira hard wallet. E aqui eu tenho o código SN, que é justamente o código serial. Eu vou clicar nesses dois quadradinhos e copiar esse serial. Agora eu vou novamente ir lá para o site e vou colar esse serial aqui na abinha de pesquisa e clicar em IR, justamente para ele pesquisar ali o firmware, o software atualizado da minha carteira. Então eu tenho essa primeira versão, o A que vem com inglês e várias outras línguas. E a opção B, que tem aqui a linguagem em português, o que no caso é a que eu quero. Então vou clicar aqui em download no firmware B, ok? E pronto, ele já está fazendo o download do arquivo. Nessa tela, inclusive, se você rolar um pouquinho para baixo, você vai ver as últimas atualizações. A mais atual, no momento da gravação do vídeo, é 1.0.52, que veio com algumas adições, como a blockchain da linha, base e mental network. Baixou o arquivo no seu celular, agora nós precisamos colocar a SafePal em modo de atualização. Você vai precisar ligar a sua hard wallet e ter pelo menos 50% de bateria, como eu já havia dito anteriormente. Com a hard wallet ligada, você vai vir aqui na última opção de definições, ok? Vai confirmar e vai rolar para baixo, até você achar essa opção aqui de atualizar. Achar essa opção, você vai dar um ok e aqui ele vai te dar um aviso. O dispositivo deve estar a carregar, ou seja, carregando no momento da atualização e ter pelo menos 1 terço de carga de bateria. E como você vai fazer isso? Você vai ligar aqui os cabos. Então vou ligar aqui o cabo da SafePal nela mesmo, tá? Encaixou bonitinho, ok. Vou ligar a ponta desse cabo no meu adaptador OTG, que é esse cabo vermelhinho aqui que eu comprei na internet, ok? Então liguei aqui e agora vou ligar a outra ponta no meu celular, justamente para eu conseguir que ela esteja carregando e conseguir transferir o arquivo no momento certo para a hard wallet. Aqui eu vou clicar em ok agora e vou voltar aqui na opção atualizar. Como vocês podem ver, o aviso sumiu. Olha, antes de você atualizar, a própria hard wallet te avisa para você ter certeza que já fez o backup de segurança dessa carteira que está dentro dela. Porque se ocorrer algum problema durante essa atualização, você ainda consegue recuperar as suas moedas a partir daquelas 12, 18 ou 24 palavras que você recebeu e que você deveria ter guardado em segurança, tá? Quando você criou a sua carteira. Resumindo, só atualize se você tiver o backup dessa carteira feito corretamente e guardado com segurança. Beleza, eu tenho o meu backup, então vou selecionar aqui a opção backup existente. Vou confirmar. Pronto, ele vai pedir para eu baixar a nova firmware, justamente a nova atualização dela, lá no site www.safepal.com.upgrade conforme eu já mostrei anteriormente. Então você já fez o download, você vai clicar aqui na opção seguinte. E aqui ele tem duas opções, sair do modo de atualização e atualizar. Nesse momento, tá? Ele está no modo de atualização, ou seja, no celular, quando ela está nessa telinha aqui, está liberado para você transferir esse arquivo. Então agora, no celular, o que você vai fazer? Você vai abrir aí os meus arquivos ou qualquer aplicativo de explorador de arquivos que tenha no seu celular. Depende da marca dele, mas a maioria tem, ok? E você vai procurar justamente por download, que é onde você vai encontrar o upgrade.bin, que é esse arquivinho aqui, que é justamente o arquivo de atualização da sua wallet. Você vai clicar nele, vai selecionar ele e vai clicar aqui na opção copiar. Copiou ele? Ok. Você vai voltar, ok? Vai selecionar aqui, ó, armazenamento USB 1, que é justamente o armazenamento da hard wallet. E não mexa muito com o fio, tá? Para não dar nenhuma desconexão. E aqui você vai colocar, ó, copiar aqui. Ou seja, você pegou o arquivo de atualização e colou dentro da sua hard wallet. Agora eu posso voltar, ok? Posso fechar aqui essa página e posso vir aqui para a hard wallet, né? E clicar aqui na opção de atualizar. E aguardar aqui na opção de atualizar novamente, né? Ele detectou, vou colocar o pin. Coloquei o pin, vou confirmar aqui. E ele vai fazer a atualização. Agora é só eu esperar que ele faça e sem mexer muito com esse cabo, para que não haja ali nenhuma desconexão nesse momento, né? Principalmente por causa da energia. Afinal, o arquivo em si já foi copiado. Pronto. Aguardei aqui a atualização e firmware atualizado, versão 1.0.52. Vou colocar aqui começar a usar. E pronto, minha wallet já está atualizada. Inclusive, agora você pode abrir novamente o aplicativo da SafePal, clicar aqui no nome da sua carteira, clicar nesses três pontinhos e clicar aqui em última atualização. E coloca aqui, ó, atualização concluída, para ele atualizar esses dados. Pronto, hard wallet atualizada. Mas e aí, você curtiu esse vídeo? Ele te ajudou de alguma forma? Então que tal você dar uma força aqui para esse canal, deixando um like nesse vídeo e também deixando um comentário com a sua dúvida ou feedback? E o melhor, eu ainda te convido a fazer um investimento por aqui sem gastar nada, que é justamente se inscrever aí embaixo e ativar o sininho. Você faz esse investimento e recebe rendimentos em forma de informação e mais conteúdo sobre o mercado cripto. Mas enfim, galera, agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!